Quem tem a vida traída pelo amor incomposto É melhor perder a vida do que viver no desgosto Enquanto você se finge a tristeza me atinge Aos poucos me dilacera Perco o sono, a paz, a fé Porque você já não é pra mim a mesma que era Quando você dá bom dia para quem de mim lhe toma A minha feição ristria e num descomunal se toma Quando você com loucura cita outra criatura Falando num som afável Meu citador dos fracassos partindo em muitos pedaços Meu coração miserável Você nunca mais me deu notícia, bilhete e carta Porque o coração seu com outro amor se farta Você não tem mais desejo por meu abraço ou meu beijo Nem quer ser minha esperança Me esqueceu muito cedo e só não me escrevo com medo Que não me mandes lembrança Eu acho que essa dor vai me matar dessa vez Que no caminho do amor não se pode andar de três Meu coração tá direito porque eu sou um sujeito Sem riqueza e muito novo Sem riqueza e muito novo Lhe amo mas é perdido que o outro Que o outro é mais querido por você e por seu povo Longe de você mulher Meus pensamentos vagueiam Você olha pra quem quer Você olha pra quem quer Com os olhos que me odeiam Nas horas mais desejadas Os mãos são apertadas Por mãos que não são as minhas E o fogo do amor na cama Me incendiando na chama Das minhas noites mesquinhas Quando você dá bom dia para quem Vim me lhe toma A minha infeição ristria E não diz como não se toma Meu coração tá direito porque eu sou um sujeito Sem riqueza e muito novo Lhe amo mas é perdido que o outro Que o outro é mais querido por você e por seu povo Acorde o seu coração e recorde as nossas juras Lembre-se que a traição destrói muitas criaturas O meu coração não fala Mas a tristeza me tala Nessa paixão que me inflama Por mais infeliz que eu seja Peço a Jesus que proteja A mulher que não me ama 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 A mulher que não me ama